Você de casa, hein? Sente suas pernas cansadas e olha, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos como os vasos dilatados e as varizes. Então fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vassar. O creme Vassar, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo e ajuda a prevenir as varizes. Basta acessar o site ultrafarma.com.br ou então pode ligar para 011-559-1466 para adquirir o seu. A Ultrafarma, ela entregue em todo o Brasil. Vassar, pernas saudáveis, bonitas e sem dor.